Oi, Doug! O que você está fazendo? Oof! São folhas! Doug tem uma coleção. Não são bonitas? Sim! Você deve gostar mesmo de folhas. Oof! Sim, o Doug tem até um distintivo da folha. Uau! Mas, onde está a folha, Doug? Oof! Foi a única folha que o Doug não encontrou. Como é essa folha, Doug? Olha! Parece com um arco-íris. Sim, Happy. É uma folha arco-íris. É uma folha muito especial e muito difícil de encontrar. Podemos ajudar a procurar, Doug? Uau! 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 Fiquem atentos à folha arco-íris, escoteiros. A folha arco-íris. Dá licença? Desculpa. Hã? Não era a folha. Achei a folha! É uma folha tigre Ela também é uma folha muito legal Venham, vamos continuar procurando Sim! Essa é a folha arco-íris, Doug Essa é uma folha de palmeira É a maior que eu já vi Acho que ela não cabe no seu álbum, Doug Vamos brincar de pique-esconde Eu tenho um casaco roxo em casa E eu usaria ele todos os dias Se eu pudesse Mas às vezes faz muito calor E a mamãe não deixa eu usá-lo sempre Peguei vocês! Um arco-íris só aparece quando está chovendo e com sol ao mesmo tempo Ou quando abrimos a água da mangueira e apontamos para o céu O meu pai disse Xô! O meu pai disse que deu um empate Splash! 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 Minha mãe disse que eu não podia vestir aquilo Então tive que sair do guarda-roupa Eu tenho um primo chamado Eric E ele é um jacaré Ele é mais velho do que eu E eu sou um pouco mais alto do que ele E ele é muito engraçado Uma vez todos nós viajamos e fizemos uma competição Para ver quem conseguiria pular mais poças Mas nós não conseguimos achar nenhuma poça Doug! Doug! As plantinhas estão nascendo! É! É! Uau! Todas elas ficaram grandes Uau! Não fica assim, Happy Você pode comer minhas cebolas Mas eu não gosto de cebola Uau! Isso é um... Morango Gigante Bom, aquela conversa toda valeu a pena, Happy É a piscina! Ah! Esse é o distintivo da piscina, Doug? Você conseguiu o distintivo se divertindo na piscina e tomando cuidado, não foi? É isso aí, pessoal Um de cada vez Lembrem-se Nada de correr perto da piscina Nada de acrobacias Nada de comida Ah! Nada de saltar, hein? Nada de bater na água Não, não, não Nada de empurrões Nada de... Bom Agora já estão todos bem fresquinhos? Sim! Sim! Vamos mostrar ao Doug as coisas interessantes que encontraram? Sim! Tag, você achou uma bola Ela pula muito alto Betty, você achou um livro interessante Sim, interessante Uuuu! Happy trouxe um copo de... Ah! 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 Bom, ele trouxe um copo Hi! Rolly trouxe uma... Pedra! Ah! Sim, é uma pedra Uou! E Nori achou uma coisa muito interessante Sim! Eu não sou interessante Eu sei o que há de interessante em você, Joaninha O quê? Suas pintas Você está certa, Nori Joaninhas têm lindas pintinhas Você tem seis pintinhas nas suas costas, Joaninha Uma Duas Três Quatro Cinco Seis pintinhas É o mesmo número de coisas interessantes que encontramos Uuuu! Ah! Poxa, o aro não está funcionando Já sei Eu vou usar um bambolê Bem, suponho que você possa usar um bambolê, Happy Mergulha Levanta Assopra Uuuu! Essa é uma bolha gigante É... Uma bolha Ela é muito linda É linda, mas tão frágil Ah, não! Para onde ela vai? Ela está indo em direção ao arbusto espinhoso Vai estourar! Ai! Ai! Essa não! O portão pão tudo! Viu? Ah, não! O chifre da vaca! Viu? Ah, não! O chifre da vaca! Ou? Ah! Essa não! Ele vai espreender! Um elefante? Ah, não! Espetinho! A roda da fortuna dá mais uma volta. Típico! A bolha vai estourar! Hoje ela não vai estourar! Bom trabalho, escoteiros! Gostei do seu cortador de grama novo, Doug! Ah, uof! O Doug tá engraçado! O que você tá fazendo? Uof, uof! Tem uma coisa na sua cabeça! Como é que vocês estão, escoteiros? Meu nome é Billy e eu sou um bichinho dançante. Uau! Um bichinho dançante! O que você tá fazendo no nosso jardim, Billy? Vou contar pra vocês, escoteiros. Eu vim pra tocar na grande festa dos bichinhos. Ah, e aí vem minha banda pra ajudar a arrumar tudo. Escoteiros, deixe-me apresentá-los a minha banda. Aqui é o Dilly. 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 E Milly. Nós formamos o Billy e os Bobolilles. Vocês foram contagiados pelos bichinhos dançantes. Espera um minuto. Aí, pessoal. Cadê o equipamento pra grande festa dos bichinhos? Dilly, cadê a iluminação? Dilly, cadê a comida e a bebida? Dilly, já resolveu o palco? E Milly, onde é que estão os banheiros químicos? O que vamos fazer agora? Todo mundo está vindo e não temos um palco? Nadinha. Ah, não! E a grande festa dos bichinhos? Não se preocupem. O Wolf! Doug sabe o que fazer. Ele tem o distintivo dos bichinhos dançantes. E por que você não disse antes? Hi-ha! Aí, cara! Não pode botar barraca aqui. Aqui é a área da nossa cenoura, pessoal. Desculpa! Esse aqui parece ser um bom lugar pra acampar, Doug. Uf! Ei, vocês aí! Não podem acampar aqui! É a nossa casa! É! Fora da nossa propriedade! Desculpa! Aqui, Doug! E aí, Doug? Uf! Terminamos! Essa não! Sua barraca parece estar em cima do jantar das ovelhas! Não! Então, onde? Podemos montar a barraca, Doug? Oof! Doug teve uma ideia! Ah, finalmente! Estão confortáveis na barraca? Sim! Eu adoro acampar! Eu também! Mas... Eu não consigo dormir sem o Sargento Smash! Oof! Oof! Smashzinho! Você pode me dar um copo de água, por favor, Doug? Ah! Eu derramei a água! Em cima de mim! Preciso de uma toalha, Doug! Oof! Rowley! Você está no meu saco de dormir! Eu acho... Que você que está no meu! Oof! Essa toalha é do Tag, Doug! Cadê a Zaza? Oof! Doug, deixei a Zaza lá fora! Oof! Zaza! Doug, acabei de perceber... Que a minha camisa... Hehehehe! Eu tive uma boa ideia! Mas eu tive uma boa ideia! Sim, mas eu tive uma boa ideia! Mas eu tive uma boa ideia! Desculpa! Desculpa! O que podemos fazer? Eu não sei! Mas para de gritar no meu ouvido! Eu não estou gritando! Você está gritando sim! Oof! 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 Mas em primeiro lugar, o que o cavalo sabe? O que o cavalo estava fazendo lá? Outro biscoitinho! Hehehehe! Ah! Água! Ah! Splash! 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 Ah! Olha! Isso tem mais sal do que a gente pensa! Splash! 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 Eu adoro fazer isso, Happy! Também! Eu faço isso o tempo todo! É! É! Tá vendo aqui? É! É um dragão! Hehehehe! Oito, nove, dez! Eu tô indo agora! Pronto ou não? Tá bom! Vem brincar! E somos meus amigos! Uuuh! Muito bem, escuteiros Hora da colheita Caiam dentro, como dizem Eu peguei uma Patata incrível E ela se parece com a Eiffel Um pato Quaque, quaque Foi mal, minhoca Terminamos Não exatamente, escuteiros Tem mais Mas como podemos escolher tudo isso? Não se preocupem, escuteiros Doug sabe Porque ele tem o distintivo da colheita Podemos usar um trator Uau Legal, cara Que beleza Isso, isso Mais rápido Vai mais rápido Puxa vida Você pode consertar, Doug? A wolf Parece que os animais também querem fazer a colheita Doug Doug Podemos pegar mais comida? Enquanto esperamos Doug pode dizer Porque ele tem o distintivo do galho Uof Uof Sim Vocês vão precisar De galhos pequenos Galhos médios E galhos grandes Tá bem Esse aqui Não, esse aí tem flores Esse aqui Esse pode estar um pouco molhado E esse aqui? Eu acho que esse já está sendo usado Esse aqui? Sim Você pode usar esse aí Porque ele está jogado no chão Vamos encontrar mais praios Galhos Isso Isso Ao Galhos É Isso Isso Ao Galhos É Isso É O quê? Olhos No galho Galho Por acaso acabou de falar? Galho Ha Pessoal, pessoal Olhem o que eu achei É Um galho Claro, Rowley Todos nós estamos pegando galhos Não como esse Esse é especial Galho Galho, 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 galho Mas Que galho Incrível Uof Uof, uof, uof Não é um galho, escoteiros É um bicho-pau Um inseto Galho Ele se parece com um galho Galho Ele tem cheiro de galho Galho Ele tem gosto de galho Galho Estão vendo? Quando um bicho-pau fica com medo de alguma coisa e quer se esconder Ele pode ficar igual a um galho comum Aham Ah Uau Galho 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 O que eu queria mesmo era ver o dia-a-dia dos habitantes daqui Igual a vocês Deu pra entender? Como nós? Isso As cores A rotina de vida de vocês As paisagens Os sons Os cheiros Os cheiros? Exato Como Esse O que é isso? Uma meia O Rolly coleciona meias Mas Só as meias estranhas Incrível Quero ver mais Hã? Essas daqui são as outras meias da minha coleção Uma caixa de meias Fantástico Eu gosto de enfileirar os carrinhos Eles são como os de verdade Só que bem pequenos Esse é o nosso balão Antes era bem maior do que agora Ele é bem bonito O que mais pode me mostrar? Essa É a campainha E essa É a porta Incrível Olha Essa Parte do assoalho Faz barulho Ahá O assoalho inteiro faz esse barulho? Não Essa é a torneira Nossa Parece até mágica É mesmo Eu tô aprendendo tanto sobre vocês Você quer ver mais coisas? Clou? Quero ver tudo Essa é a Enid Ela é uma gata Ah Ela é tão fofinha Essas são as galinhas Ah Esse é o nosso balde Essa é a janela E esse é o telhado Uf Ah Tenham cuidado aí em cima, escoteiros E aquilo ali é um passarinho Não sabemos porquê Mas ela gosta de ficar aqui Que engraçado Ahn? Esse é o sapo E qual é o som que ele faz? Rabbit Oh Viram só? Doug estava prestes a falar Mas se segurou Porque ele está fazendo silêncio Tentem vocês Tag? Eu Você viu o que Doug fez, Tag? Eu vi sim Muito bom Agora, todos vocês Excelente Olhem Doug está dizendo que está feliz por vocês estarem fazendo silêncio Vocês podem dizer coisas enquanto fazem silêncio? Você está dizendo que está com frio Você está dizendo que está com calor E você está feliz Eu acho que você está pensando E você vai fazer muito silêncio Estamos prontos para procurar o Snard? Umba! Shhh Fui aqui que a sua bisavó viu o Snard pela última vez Hum Parece que todo mundo está com fome Você trouxe o seu pão de abacaxi caseiro, Doug Hum Puxa vida É o Snard Mas como você me achou, Doug? Oh, Wolf Exato Você devia ter se escondido atrás da árvore, Tag Eu achei que meu esconderijo fosse muito bom Não Eu acho que vocês terão o prazer de ver como meu esconderijo é maravilhoso Quem disse isso? A árvore? Não Sou eu Kogi, o camaleão Você mudou De cor Como é que você fez isso? É minha camuflagem natural O que é camuflagem? Au, af, af Isso aí, o cachorrão está certo Por causa da camuflagem, eu posso me misturar com a paisagem Fica bem difícil de me encontrar E aí, vocês não estão me vendo porque eu estou camuflado Que incrível Você consegue fazer isso com duas cores? Consigo Uau E três cores Mas é claro Quatro cores também Vocês estavam duvidando? Cinco Por que não? Seis Moleza Sete Oito Beleza, sem problemas Nove Com certeza Dez Eu nunca fiz dez na vida Mas eu aceito o desafio Precisamos do Suéter de aniversário do Dougie É Ah não, cores demais Cores demais A camuflagem do Cozy da quebrada Puxa vida Minha mãe sempre dizia pra não ficar me exibindo Será que podemos consertar o Cozy? Como? E se a gente desligar e ligar ele? Ah? Ah Talvez o Dougie possa ajudar Ele tem o Destintivo da camuflagem Au, uof Isso O que nós precisamos fazer é recuperar a confiança de Cozy Au, uof Au, uof Au, uof Ué, já chegamos Olha, Dougie, você disse que íamos pra um lugar Especial Exato Este é o lugar especial do Dougie para fazer piquenique Bom, pra mim este lugar é bem pitoresco Sanduíche de geleia caseira, Dougie Que doçura Hum, sim, são muito docinhos mesmo O Dougie faz os melhores sanduíches Hum, o suco de blueberry está excelente também Banheiro? Banheiro Corre Flá, flá, flá Acho melhor não exagerar, Happy Entra aqui, mãe E como receber massagem nos pés? Olha, não balança muito alto, Nori Betty, aqueles são Pássaros de bico amarelo que fazem beatbox Nunca tinha visto um desses antes Que achado Eu falei, mãe Oh, é mesmo? É uma maravilha Você não acha? Verdade, não é ruim, não Mais alto Que divertido Vai, mais rápido Ah, Dougie O dia da excursão é o melhor dia Ah, Dougie Você é engraçado Uou Eu não sabia que ele podia fazer isso Acho que já está todo mundo aqui, Dougie Será que nós não esquecemos de alguém? Ah, eu acho que eu devia ficar no centro A composição da foto está horrível Atenção, sentido Eu quero todos em forma Andem Mas você vai sair na foto também, Dougie? Ah, off A câmera do Dougie tem um cronômetro especial Que vai contando os segundos até chegar ao limite E então, bate a foto O Dougie terá tempo suficiente para se juntar a vocês Ah, tudo bem Tudo pronto, Dougie? Ah, talvez seja melhor afastar um pouco Eu tenho certeza de que ainda está faltando alguém É mesmo Mais Mais um pouco Mais um pouco Mais, mais Mais, mais 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 Está perfeito, Dougie É melhor correr, Dougie É melhor correr, Dougie Ah, off Sabia que estava faltando alguém Andar logo, Dougie Andar logo, Dougie Ah, off É verdade Mas você não devia estar aí nessa poça, Happy Por quê? O que ela tem de mal? Bom, o Dougie pode explicar Porque ele tem O distintivo da poça Acontece que, numa poça, há mais do que nós podemos ver Quando uma poça surge, a água está limpa e não há problema em brincar nela Mas com o passar do tempo, algas crescem nessa água Algas? O que é isso? É um tipo de planta aquática que faz com que a poça fique fedorenta A wolf E ela também torna a poça atraente para muitas criaturinhas pequenininhas Como eu? Não, elas são muito, muito menores do que você, Happy Elas são invisíveis? Não, só difíceis de se ver As pesquisas que desenvolvi após anos de estudo mostraram que precisamos nos comunicar com esse alienígena E não lutar com ele Precisamos demonstrar amor e não ódio Esse plano é tão maluco que pode até dar certo Então vamos nessa Eu espero que a professora maluca esteja certa Nossa espécie está contando com isso, fera Tá vendo as criaturinhas, Happy? Mais ou menos Mas elas são um pouco fedidas, pensando bem Eu acho que já brinquei demais nessa poça por hoje, Doug O monstro verde está indo embora Tchau, monstro verde Nós te amamos Muito bem escoteiros, vocês vão receber... Uma tesoura É importante que tenham cuidado Agora, quais são as regras para utilizá-las? Nós temos que segurar Nós temos que segurá-las pelo cabo Isso mesmo, Betty Começam aos poucos Começam aos poucos, fazendo pequenas podas Um quadrado Uma forma oval Um triângulo Uma estrela Um decágono Ele tem onze lados Nossa, os escoteiros têm talento para tupiaria, Doug Uof Vamos criar mais formas É Acho que eu consigo usar esse arbusto Plantinhas pequenas são lindas O que eu faço contigo? Que... Demais Eu fiz um pavão E eu fiz um ursinho Eu fiz uma torneira Com água corrente Eu fiz um carro Então, o que gostaria de saber sobre mim? Qualquer coisa Oh, eu não gosto de bagunça Eu também não É, deu pra ver Você gosta de dançar? Não é muito a minha praia A gente entra na água quando anda de caiaque? Não O caiaque fica na água E você fica no caiaque Hum, não obrigado Eu tô procurando o companheiro pra observar pássaros Ah, só eu prefiro evitar os pássaros Com certeza vai achar que o que eu tô procurando é ridículo Tem razão É ridículo demais Eu gostaria de fazer uns experimentos Você sabia que se você botar queijo... Eu não penso só em queijo Trocar de mesas, Doug? Eu tô procurando um companheiro de caiaque Esplêndido! O que é caiaque? É um barquinho instável Excelente! Onde a gente entra e desce rios rápidos Brilhante! Você curtiu? Não! Eu gosto de limpeza Eu... Também! Eu tô procurando um pássaro! Pra observar com o meu companheiro Você gosta de água? Encontrei uma companheira! Uma combinação, Doug! Eu gosto de ordem! E eu amo abacaxi! Próximo! Deve achar isso ridículo, mas eu só quero ter grandes aventuras! O que acha de façanhas surpreendentes? Incrível! Nós somos companheiros de avião! Ah, que pena que o meu caiaque não é maior! Mas poderíamos ser companheiros de dança! Eu acho que o evento do companheiro está funcionando, Doug! Dá tempo pra mais uma coisa! Abraço, Doug! Abraço, Doug!